Ele conseguiu dar esse tapa na ala ali, por pouco ele não consegue finalizar contra a meta do Nico. Olha só o Daniel, roubou, boa bola, vai sair mais uma batida, Nicolás pegou! Vibrou o goleiro do Jaraguá, que jogada do Daniel, que chance teve o goleiro, olha só o lençolzinho e tudo ali, em cima do ECA, a bola fica com o Esporte Futuro, olha o contra-ataque, tem liberdade, Feijão já pede, fez o drible, bateu, defende! Bruno Doia de novo, vai bem o goleirão do Taubaté. Estamos saudando você de todo o Brasil, vai descendo mais uma vez, o Magnus, bela jogada, fez o Lucas Gomes, só que na hora do passe o toque saiu um pouco forte, não deu para o Lino. Só com o peça-ataque do time do Pato, uuuh, rapaz! Tá com frio, Caio! Toma esse lençol! Tentativa da jogada individual, bola ajeitada. Lindo drible, quase um golaço do Heitor! Bola foi para fora! Beleza! Ah!